Bem, você já tá ligado que a Blade Store é a melhor loja de skins de CSGO do Brasil Além de não ter um preço nice, a loja tem uma variedade insana de skins pra você comprar E se você quiser vender a sua skin, eles compram ela com pagamento à vista pra qualquer banco E você recebe o dinheiro em instantes Sem contar também que todo mês rola sorteio pra compradores da loja Então não perde seu tempo Cola na Blade Store e usa o cupom RIC Pra você receber um descontinho nice E ainda ganha um salve nos vídeos aqui do canal E essa semana eu vou dar um salve pro Dreco que comprou essa Shadow Dagger topzera Usando meu código lá na Blade Store E lembrando que se você quiser ganhar um salve nos vídeos de Overwatch Basta você comprar qualquer item na Blade Store usando meu código E me marcar lá no Twitter Hey guys, aqui quem fala é o RIC e bem-vindo de mais um vídeo Bom pessoal, dessa vez eu tô criando pra vocês mais um vídeozinho de Overwatch Que é aquela sériezinha topzera que sai toda sexta-feira aqui pra vocês no canal E o seguinte, guys Se você gosta da série de Overwatch, por favor, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Porque ele é muito importante pra divulgação do vídeo, pra divulgação do canal E também me ajuda a entender que vocês estão gostando desse conteúdo Queira que eu traga mais dele pra vocês E bom, vocês são ligados que normalmente em vídeo de Overwatch Eu acabo lançando uma praguinha aqui Dá uma brincadeira que a gente faz aqui no canal Só que no vídeo de hoje eu não vou fazer isso Porque eu vou pegar esse tempo pra falar uma outra coisa Vocês devem ter percebido aí pelo título do vídeo Que eu falo sobre o CSGO grátis Que eu falo sobre o CSGO free E seguinte, eu não sou contra você que chegou no CSGO e começou a jogar Porque ele ficou de graça, então ficou mais acessível e tal Eu sou contra a galera que pega o CSGO e cria uma conta grátis, né Só pra jogar usando hack Eu sou contra esse tipo de coisa Porque em outros casos eu já critiquei o fato do CSGO ter se tornado grátis E a galera não entende isso, tá ligado? Eles acham que eu tô atacando a galera que chegou porque o CSGO tá grátis E não Eu tô atacando a galera que provavelmente já tá no CSGO há muito tempo Só que agora que ficou de graça ele cria várias contas E fica ali usando hack nas contas em que ele tá criando, tá ligado? E no vídeo de hoje ele vai ser um Overwatch normal, tá ligado? Vai ter duas análises ali Só que eu vou mostrar pra vocês o que acontece entre essas duas análises E assim, isso é padrão Eu preciso fazer tipo 5, 6, 7, 8 Overwatchs Pra render 2 pra entrar aqui no vídeo Porque sempre vai acontecer de pegar nego completamente cheatado E que não tem a mínima graça, tá ligado? E eu sei que vocês também não curtem assistir um vídeo Que é tipo só um cara girando, tá ligado? Mas beleza, já falei bastante aqui Chega de enrolação e bora lá pro vídeo Bom, então vamos lá, guys O suspeito já tá aqui na tela Bora fazer aqui então aquela pré-análise, né? Seguinte A partida tá 8x3 pra equipe terrorista O nosso suspeito, ele é TR Então ele tá na equipe que tá vencendo a partida por enquanto E ele tá aqui com um KD de 9 barra... Pera aí, 9 barra 2 E o Margarida tá com um KD de 29 barra 6 E o Margarida tá com uma tecoteco E o Margarida tá olhando pro chão Mas bom, a gente tem que analisar o suspeito e não o restante do time dele, né? Então vamos lá, vamos dar play e vamos ver o que acontece aqui, né? Deixa eu ligar o raio-x que tava desligado O suspeito tá AFK aqui Já tá gastando todas as granas ali na base, não sei pra quê Provavelmente eles estão fazendo isso porque o Margarida vai matar todo mundo, né? É, o Margarida tá chegando ali e tal, vai matar um Opa, não, o suspeito tá andando O suspeito tá lagado E deslagou na hora que acabou o round, né? Assim Não é me precipitando e tal Mas, quando o cara ele dá uma lagada assim Muitas vezes ele tá só com fake lag E considerando que ele agora tá abunando E acertando esses tiros Óbvio, né? Mano, o Margarida tá praticamente voando Porque ele tá com fake lag E ele também tá... Tá com o B-Hop Então ele fica lagando Parece que ele tá voando o tempo todo Quase foi um 5K do suspeito, né? Porque o Margarida acabou Ah, agora ele tá olhando pro chão, né? Agora, GG Ah, GG Vou até acelerar aqui porque Eu não gosto de ficar mais olhando Nem olhando pro chão, tá ligado? Já cansei De pegar o Overwatch assim É, pegou ali um varado Pegou um na cabeça É, pegou do Albereta Vai olhando pro chão Baixar o fundo Quer ver, ó Três ali, ó Já foi dois Acelerado Pegou o terceiro É Tá, tá, tá Mais uma vez Pegou um Vai correr Ô, C4 tá querendo fugir Tá querendo fugir Não vai conseguir, né? Uh, conseguiu Quase que É, o suspeito morreu mesmo Chitado, né? Roroso, menino Roroso Ah, agora Tá de algue ali, né? Ele tacou Granada ali Não que vá fazer efeito No suspeito Toma Toma Vai Toma Opa Rapaz, eu nem vi que ele tinha ângulo Pra matar o canário Ó, o último vivo tá lá na Na B Suspeito pegou ele varado Né? Pela porta E depois deu o C4, né? 5K pro suspeito Me responde uma coisa Pra quê? Ele tava positivo, né? Ele tava 9 barra 3 9 barra 2 na real, né? Porque ele morreu só uma vez ali Depois que ele ligou Enquanto, tipo, o Margarida Tava ganhando todos os rounds Pro time dele, tá ligado? Então, pra quê? Não foi nem, tipo, aí Ele ligou pra poder vencer a partida Não Ele já ia vencer a partida Ele já tava sendo carregado Por um chitado Não tinha por que ele ligar Ligou pra tomar ban Porque vai tomar um banzaço aqui, né? Vamos lá Até acelerar aqui, ó Arararara Vamos acelerar tudo aqui É, pegou dois ali Rá, rá, rá Engraçadão Morreu ainda Vamos lá, né? Auxílio de mira Ah, embote Evidência em cima de qualquer suspeita Wallhack Evidência em cima de qualquer suspeita Auxílio externo Evidência em cima de qualquer suspeita E antes de jogo Isso aqui é só pra quando ele trola O próprio time, né? Isso aqui é infração leve Isso aqui vai ser ban temporário Enquanto ele tá tomando aqui Três bans permanentes, velho Então, bora lá Enviar o veredito E bora lá pra próxima análise Ah, mano Eu vejo teco teco no overwatch Eu já fico meio... Bom, então vamos lá, guys Nosso suspeito já tá aqui na tela Bora fazer aqui, então Aquela pré-análise que a gente sempre faz, né? Seguinte A parte já tá 3x3 Não, pra ninguém, né? Porque 3x3 é empate E o suspeito tá aqui com um KD de 10 Barra 4 É um KD bom Considerando que o melhor do time dele Além dele Tá 3 barra 4 Vamos lá, vamos dar play Ah, véi Eu podia até pegar o veredito da outra partida, né? Ah, pá, pá, pá Vamos lá pelo Trevor Watch Ah, véi Depois que o S-CoV ficou de graça Virou isso aqui Todo mundo Cria uma conta Pra usar hack E... Não vai ser punido Porque aquela conta vai ser banida Ele cria outra conta de graça E todo vídeo de Overwatch Isso acontece Eu tenho que ficar Assistindo várias demos Em que tá todo mundo assim E... Nem eu vou ficar falando muito É óbvio O que que é isso aqui Ok, aquecimento Ah, velho Eu só quero fazer um Overwatch decente Em que a pessoa não fique girando O mapa inteiro Mano, e o pior é que é assim Todo vídeo, tá ligado? Vocês devem estar pensando Ah, não Você tá tendo uma sequência de azar, Rick Não É assim todo vídeo Todo vídeo eu tenho que gravar pelo menos Sei lá 5, 6 Overwatch Pra ter 1 ou 2 No máximo decente Porque o resto vai ser isso aí Nego girando E... Como fiscalizador É bom Porque é fácil, né? É só eu chegar ali e falar Não, tá cheatado É óbvio que tá cheatado Só que eu também sou um produtor de conteúdo Então eu não consigo produzir um conteúdo Em cima de um cara que só fica girando o tempo todo Bom, então vamos lá, guys O suspeito já tá aqui na tela Bora fazer aqui então aquela pré-análise É o seguinte A parte que tá 10 a 9 Pra equipe CT O nosso suspeito Ele é TR Então ele tá na equipe Que tá perdendo a partida por enquanto E ele tá aqui com um KD de 32 Barra 12 É um KD muito alto Com 46% de headshot Porque é um headshot baixo No time inimigo, aliás Tem o Emo que tá com 40 barra 9 Assim, os dois assim Tão muito destacados em frag Mas vamos lá Vamos ver o que acontece aqui, né? Vamos ver se a galerinha tá cheatada ou não Ele tá com o Moltov nele mesmo praticamente, né? Ele só tem W, pelo visto Olha, ouviu ali o Igor Passando pelo Raio-X Ok Ó Viu? Dá pra ouvir É Estranho Ele sabia que o Iguana tava ali Ele fez todas as granadas ali no dardo É óbvio Olha lá Ele não tá de wow, hein, cara Ele não tá de wow Não, 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 não Ah não Ah não Quebrou as pernas ali na hora de pular É, é Mas o Manatee vai sair por essa parte aí Que o Suspeito tá olhando Estranho O Suspeito adivinhou Toma Então toma Deixa eu ver aqui Como que tá o headshot do Manatee É 41%, 31% Tá baixo Galera tá usando mais wow mesmo Não tão usando o O Imbot Quer dizer O Suspeito não tá usando wow Longe dele Longe dele tá usando wow Mas é ruim, né? É horrível, menino Pesado Pegou ali uma scoutzona Bolada Tá mirando ali Não vai aparecer ninguém Todo mundo vai ali pelo outro lado Eu não conheço nada desse mapa Então não tem como falar dos spots Olha, quer ver? Ele vai abrir ali no Manatee Que estranho O Manatee apareceu Na hora que ele pensou Que o Manatee fosse aparecer Oh yeah Ah, mas toma aí do Emu então Ele fez uma banha ali Pegou absolutamente ninguém Agora chegou Meu Deus Ele chegou atirando de De AK Correndo Loucaço atirando Ainda conseguiu pegar esse aqui Não, ele não tá de wow Ai, que maluco horroroso Horroroso O Emu tá olhando pro chão, né? O Emu decidiu que já vai Ele vai cair nos outros overwatches, né? Óbvio O Emu decidiu que ia ligar tudo no máximo E ligou Ele falou Já que é pra chitar Vamos chitar direito, né? Vamos tomar ban logo Acelerar Ó, o Emu tá ali O Suspeito já tomou as balas Quase que o Suspeito ainda conseguiu Quase Suspeito puxou um R8, hein? Será que o Suspeito tá com aquele hackzinho da R8? Que ficam Crack, 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 crack É, não tá, não tá Quem tá achando... Ei Respeitava de auxílio de mira Não deu pra ver Eu acho que ele tava ali com o auxílio de recoil, tá ligado? Pra mira conseguir Pra o spray ser sempre certinho e tal Eu acho que ele tava com isso A imbote, eu acho que não Porque, tipo, a mira dele nem puxava tanto Ele olhava pela parede, mirava e aparecia atirando Então, isso aqui Eu colocar a prova insuficiente não significa que ele não tava usando Significa que a prova era insuficiente Eu não tenho certeza absoluta de que ele tava usando, tá ligado? Mas, de qualquer forma, ele tava usando o wallhack Ele tava... O auxílio externo também não teve nada que deu pra perceber que ele tava usando Mas o wallhack, lembrando, né Infração grave já é um bam permanente, tá ligado? Então, tanto faz quantos desses aqui eu colocar Um bam permanente ou cinco bam permanente Dá na mesma E antes de jogo, isso aqui é tentar causar ou sofrer dano de forma proposital Ele se matou no último round Então, e aquele... Ele se matou de propósito, né, óbvio Então, evidência em cima de qualquer suspeita também Então, vamos lá Enviaram o veredito E finalmente, né, conseguimos pelo menos um Overwatch decente Bom, mas esse vídeo é isso, guys Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Porque ele é muito importante pra divulgação do vídeo Pra divulgação do canal E também me ajuda a entender que vocês estão gostando desse conteúdo E quero que eu traga mais dele pra vocês E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, velho Se inscreve aqui embaixo e ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo Lembra também que você pode se tornar um membro aqui do canal Gastando apenas três reais Só três reais você já consegue... Enrolei tudo, falei três três reais Com só três reais você consegue ajudar bastante aqui no canal E também tem o plano de oito reais e tal Que eu tô colocando ali mais umas coisinhas Mais umas vantagenzinhas pra ele, pá Bom, e se tu é novo aqui no canal E esse é o primeiro Overwatch que você tá assistindo Clica aqui, velho Na moral, clica Clica porque esse Overwatch aqui nem é tão divertido assim Tem uns Overwatch bem melhores aqui nessa playlist Então clica aí que eu tenho certeza que você vai curtir dos outros Vai Mas seu vídeo é isso Um abraço e... Fui!